Ouça mamãe, ouça papai, é o lamento das crianças sem amor Ouça mamãe, ouça papai, até parece que ninguém tem coração Ouça mamãe, ouça papai, é o lamento das crianças sem amor Ouça mamãe, ouça papai, elas precisam de carinho e proteção Essas crianças que vão pelas ruas, bebem desmola pelo amor de Deus Sem agasalhos, nem sapatinhos, quem não enxerga, fio e fome não passou Essas crianças precisam de ajuda, não são culpadas, nem pedirão pra nascer Se pelo menos alguém salvasse o humano, Deus lá no céu iria agradecer Sua majestade e a criança, pequeno rei, sem coroa e galardão O seu castelo é um barraco miserável, onde ele sofre e ninguém excede a mão Sua majestade e a criança, filho esquecido de criança bem maior É o resultado de uma triste sociedade, que nada vê, é surda, muda e sem amor Senhor presidente, aqui fala uma criança que faz parte dessa nação Sou pequeno, mas um dia serei alguém Humildemente imploro que olhe seus meus irmãos juntos e vivem desamparados Sem teto, sem pão e sem abrigo É humilhante e muito triste viver assim Senhor presidente, olhe pra nós Em nome de todas as crianças do Brasil, eu imploro Um minuto só de sua atenção, poderá resolver o problema de todas as crianças carentes do nosso país Mas do que ninguém, o senhor sabe Que a criança de hoje, será o homem de amanhã Sua majestade e a criança, pequeno rei, sem coroa e galardão O seu castelo é um barraco miserável, onde ele sofre e ninguém excede a mão Sua majestade e a criança, filho esquecido de criança bem maior É o resultado de uma triste sociedade Que nada a ver, é surda, muda e sem amor Também, você acha que bati para ela Legenda por Sônia Ruberti